Terça-feira, na situação do Parlamento, consegue lá o estrundo, tamba moço, discussão em uma casa entre deputado Cira-Russi-Bancada-CNRT e deputado Cira-Russi-Bancada-PLP, Fred Linho Kunto. A situação do estrundo acontece quando a vice-presidente do Parlamento Nacional, Anselina Maria Saramento, lidera a plenária, rodejala a votação da instituição presidente do Parlamento atual, a raão noé de Jesus Amaral. Mas que não é vice-presidente do Parlamento Nacional, Anselina Maria Saramento, continua a lidera a plenária, no retan segurança do Cicorpo Segurança, nebe destaca e a parlamento, não é assegura a plenária, torremata a votação da carta da instituição da presidente do Parlamento, na votação da presidente do Parlamento Fon, Anicete Guterres. Além da sala plenária Laran e Recinto Parlamento, Palácio Governo, Polícia Nacional Timor-Leste, se cada unidade continua a mantém segurança, rodeante cipa perturbação rumo a nebe Mosul. E a estrada pública Mosul, pentei a lada passa revista para o pessoal Cira, jornalista, inclui a carreta não motorizada, nebe atutama e Recinto, uma foca com o Parlamento Nacional, nomas Polícia, leva a autorização do movimento e manotransporte Cira, nebe de Russi, Parlamento Un. Além da nebe comandante, pentei o município, dili mostro indiretamente o de fóssegurança, e já fati em refere. Zimi Fernandes Clementino Maia, Ziamen.